O nosso corpo, ele não percebe caloria, ele lida com hormônios. Então, a gente tem três macronutrientes. Depois eu vou gravar um vídeo explicando todas as funções desses três macronutrientes. Carboidrato, proteína e gordura. E principalmente o macronutriente que interfere e estimula demais a insulina são os carboidratos. Então, grava o que eu vou te falar. Se é pão, pão integral, torrada, torrada integral, tapioca, batata, mandioca. Esses carboidratos que são amido, eles não são doces porque não tem frutose. Mas eles são feitos de glicose, glicose, glicose. Então, o intestino vai quebrar e vai subir glicose na corrente sanguínea. A glicose no nosso sangue, ela é preservada de uma forma bem precisa para manter essa glicemia estável. Glicemia é o açúcar no sangue. Então, sempre que absorver do intestino para o sangue, vai elevar o açúcar no sangue. Então, foi lá. Eu comi algum carboidrato, depois de um tempo, elevou o açúcar no sangue. Se eu for lá colocar no microscópio uma gotícula de glicose ou da forma como está a glicemia sanguínea, eu não sei te falar se você comeu fruta, granola, leite condensado ou arroz ou pão integral. Porque a carga de açúcar, ela vai ser absorvida da mesma forma. A velocidade diferencia, mas a carga final vai ser absorvida. E o pâncreas, ele não percebe da onde veio essa glicose. Ele percebe que no final, o açúcar se elevou porque subiu glicose no sangue, certo? Então, eu quero que vocês entendam que o nosso corpo, ele está reagindo a essa questão hormonal. Então, eu quero que vocês entendam.